Isso aqui é um pedido de ajuda, eu estou implorando por ajuda. Eu estou implorando por ajuda. Eu não aguento mais ficar calado, eu não aguento mais passar por isso. Os canais de reacts aqui na plataforma já fizeram, e até hoje alguns ainda fazem bastante sucesso. Só que a gente tem que concordar que entre os anos 2016 e 2018, muitos canais bombaram com esse tipo de conteúdo. E um desses youtubers de React é o Moreno, do canal React Brasil. Ele ficou bem famoso e recentemente ele publicou um vídeo que acabou deixando seus fãs assustados. Porque ele afirmou que ele estava correndo risco de vida. E o pior de tudo é que a pessoa que planejaria talvez dar um fim na sua vida seria o seu próprio irmão. Eu cansei de mentir, eu cansei de desconversar e dizer que está tudo bem. Ah, eu vou tentar falar tudo o que acontecia nos últimos anos. E aí ele postou um vídeo no canal dele, desesperado, implorando por ajuda. Logo em seguida ele apagou esse vídeo, mas é claro que na internet a galera acaba salvando. Mas e aí, como é que está a situação do Moreno? Esse youtuber aí, ele está correndo risco de vida? Como que ele está hoje? Será que ele já saiu? Está melhor? O que a gente vai entender no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Miros, fica comigo depois da vinheta, eu te conto. 2024 começou e eu tenho certeza que você prometeu que seria um ano melhor financeiramente falando, não é verdade? Mas e aí, por onde começar? Hoje eu quero te mostrar uma oportunidade diferente para você começar o ano de 2024 já com o pé direito. Você já pensou em ganhar dinheiro em dólar mesmo estando aqui no Brasil? E você nem precisa saber inglês, você só precisa disso aqui, de um celular. Bom, fica aqui comigo até o final desse vídeo e eu vou te contar como você vai começar a fazer isso ainda hoje. Moreno de Souza Vanderlei, ele é um youtuber, atualmente mora em Angical, uma cidade que fica na Bahia. O Moreno tem um canal focado em conteúdos do estilo React. Ele basicamente coloca um vídeo lá e aí ele reage, muitas vezes opinando sobre o vídeo, outras vezes nem tanto. Mas esse é o tipo de conteúdo dele, enfim. Tem quem gosta, tem quem não gosta desse tipo de vídeo. O seu canal no YouTube, ele possui mais de um milhão de inscritos e grande parte da fama do influenciador veio também, querendo ou não, por conta de que na época a página e o canal no YouTube da South America Memes era uma página muito forte, era um canal muito forte e ditava muitos dos memes que iriam viralizar. E aí em torno de 2016 até 2018, mais ou menos, algumas das reações do Moreno foram usadas ali em diversos memes. E aí isso acabou ajudando ele, querendo ou não, não tirando o mérito dele, obviamente, mas isso também ajudou o canal dele a crescer. Recentemente, o Influenciador acabou postando um vídeo em seu canal, esclarecendo algumas questões da sua vida pessoal. Logo no começo do vídeo, a gente já percebe que o Moreno está visivelmente abalado com toda essa situação. Ao que parece, além dos problemas pessoais, é que o YouTuber teria mentido, né, sobre essa situação, né, ele sempre dizia que estava tudo bem, né, ficava inventando algumas desculpas. E, enfim, cara, a real é que não estava nada bem, né, e isso já acontecia, inclusive, há muito tempo, né, segundo as declarações dele mesmo. Ah, tudo começou uns anos atrás quando eu estava... Nossa Senhora! Tudo começou uns anos atrás quando eu ainda estava morando em Brasília com os parentes meus. Durante a pandemia, o Influenciador foi morar com seus parentes em Brasília. E assim como muitos, né, o primo do Moreno de Souza, ele ficou desempregado por conta disso, as contas começaram a apertar e começaram a pressionar o Influenciador, né, mesmo ele já pagando ali contas de energia, de internet também e algumas outras. E isso começou uma pressão pra cima de mim, por parte dos familiares, pra eu começar a participar mais nas contas, sendo que eu já pagava a luz inteira, pagava a internet, eu fazia tudo que eu podia e aumentava a pressão, que as contas tá apertada, disse que, disse que, disse que... Como se isso já não bastasse, o Moreno ainda descobriu que o seu primo vendeu, tinha vendido, né, alguns de seus produtos ali que ele usava ali pra... De gravações, os produtos dele, né, que ele tinha pra poder usar, gastar com besteira, né, viagem, até coisas ilícitas, ele menciona, né, e é o que acabou deixando, é claro, o Moreno bem revoltado com essa situação. E no final das contas, passou um tempo, e eu descobri que o filho da puta do meu primo pegou muita coisa minha escondida que eu tinha guardado, revendeu e gastou com droga, com viagem, com tudo de merda que é possível, se vocês não sabem, esse é o motivo pelo qual eu voltei pra Bahia. O influenciador, ele acabou, então, se sentindo traído, né, pela sua própria família, e aí, o que ele faz? Ele decide, então, voltar pra Bahia, por conta dessa pressão que ele tava sofrendo, né, e dos seus problemas ali familiares. Quando ele voltou, então, pra Bahia, né, a sua mãe prometeu pra ele que ele ficaria ali mais tranquilo, num lugar tranquilo, né, o influenciador poderia ter mais... é... ter paz pra poder gravar os seus vídeos, poder trabalhar e continuar com as suas atividades normalmente, né. Só que essa promessa, que ao mesmo tempo o tranquilizou, né, acabou se tornando uma tremenda dor de cabeça, um pesadelo, até eu diria. Meu mãe me prometeu tranquilidade, minha mãe me prometeu um lugar pra eu poder ser o que eu quiser e fazer minhas coisas, até que chegou o meio do ano passado. No meio do ano passado, o seu irmão do meio, né, que o youtuber afirma odiar, foi em sua casa pra passar um final de semana. Foi aí que esses problemas começaram, voltaram, né, na realidade, a acontecer. O seu irmão tinha chegado bêbado em casa, né, o que ele conta, tentou agredir o cachorro dele, né, que vendo isso, foi defender o doguinho. Como resposta, o irmão do Moreno, né, partiu pra cima dele com ofensas e xingamentos, até o momento que acabou acertando a cabeça do Moreno com uma coisa ali mais pesada. Até que ele pegou um pedaço gigantesco do negócio pesado que eu nem lembro mais do que era e tacou na minha cabeça. Eu não sei se vocês lembram lá no meio do ano que eu fiquei falando que eu escorreguei, que eu bati com a cabeça e machuquei sozinho, mas não. Foi ele que me agrediu. Além de ter sido agredido, o seu irmão ainda alertou que iria atentar contra a vida do youtuber caso ele ligasse pra polícia. O que, é claro, deixou a sua mãe desesperada, né, pedindo para que o Moreno não ligasse para a polícia e até prometeu que isso nunca mais iria acontecer. Que tem, que disse que ia me matar, que se eu ligasse pra polícia ele ia ter os contatos de gangue dele pra me matar. Então, como vocês devem imaginar, essa promessa também não foi cumprida. Já que em dezembro do ano passado, o seu irmão voltou a aparecer em sua casa, né, o que acabou atrapalhando o influenciador a postar vídeos, né, por conta de ter ficado ali traumatizado com tudo que tinha acontecido. Eu tô traumatizado, eu tenho trauma dele. Só de ouvir a voz dele eu tenho medo. Eu sinto medo, eu sinto pavor, eu sinto tudo. O Moreno afirmou que estava sozinho em sua casa e resolveu dormir, até que acordou com um barulho. Era o seu irmão que o ameaçou, né, ameaçou arrombar a porta do quarto e matar o influenciador. Olha só. Hoje, eu tava dormindo do nada, eu acordo com ele dentro de casa e eu tava sozinho. Eu comecei a ter outra crise, eu comecei a passar mal de novo. Ele bateu na porta perguntando o que é que tava acontecendo. Cara, que maluco cuzão, velho. E simplesmente, no meio da discussão, ele virou e disse que ia me matar de novo. O Moreno ficou com tanto medo que precisou de atendimentos médicos, né, por conta de uma crise que ele teve. Eu passei mal, eu tive que parar no hospital. Mano, olha o jeito que o caralho... Eu nem sei quanto tempo eu passei no hospital, eu voltei. Bom, depois desse acontecimento, o influenciador, ele ligou pra sua mãe, dizendo que iria fazer uma denúncia mesmo contra o seu irmão, né. Por mais absurdo que pareça, a mãe do Moreno disse que era mentira. E aí eu falei pra minha mãe que eu ia ligar pra polícia pra denunciar. E ela disse pra mim que ia dizer que era mentira, que eu tava mentindo. Eu não aguento morar mais aqui, eu não aguento viver mais aqui. Bom, ali pro final do vídeo, o influenciador, ele se mostra completamente desesperado, pois ele não sabia se era capaz, o que ele poderia fazer, né. E aí ele acabou implorando mesmo por ajuda. Alguém me tira daqui, eu não sei o que é que eu sou capaz de fazer. Sai daí, irmão, cara. Sai daí então, caralho. Eu não sei, eu não sei o que eu sou capaz de fazer, pelo amor de Deus. Mas você deve estar se perguntando, né, se as coisas estão tão ruins assim, por que que ele não sai de casa? Pois é. O problema é que o influenciador é deficiente, né. E ao que parece, o Moreno não tem um movimento de um de seus braços e de uma de suas pernas. Eu nasci com um problema físico. É um problema chamado hemiplegia. É uma deficiência no sistema nervoso que atrapalha toda a coordenação motora. No meu caso, ele ataca só o lado direito do corpo. Então, braço, perna, tipo, eles são sempre mais afetados. Se eu mostrar aqui o meu braço pra vocês, ó, dá pra perceber que o braço esquerdo é mais grosso que o direito. A mesma coisa pras minhas pernas. As coisas ficaram tão sérias, né, que lá no X, muitas pessoas se sensibilizaram com esse trágico acontecimento e estão tentando ajudar o Moreno. Sendo uma delas foi o próprio Peter Jordan, né, do canal E-Nerd. Inclusive, né, o nome dos dois, né, foram parar ali nos Trend Topics. De início, o influenciador disse que só iria aceitar a ajuda do Peter se ele pedisse desculpas, né. E aí você vê ali, ele meio que negou a ajuda do Peter no começo. Eu achei que foi um tremendo vacilo dele, mas aí depois parece que ele pediu desculpa e disse que ele tava meio dopado de remédio na hora que ele falou essas coisas aí. Enfim, ao que parece, o Peter vai ajudar. Além disso, também, o que estão dizendo por aí é que parece que ele já saiu da casa que ele tava também. Ele acabou indo, então, pra casa de uma amiga que mora em outra cidade, né. Eu acho que, aparentemente, tá tudo encaminhando aí pra uma situação melhor pro Moreno, né. Além do mais, também, parece que tem essa amiga dele, né, é advogada também. E aí ela vai ajudar o YouTuber nessas questões legais aí que ele tem que lidar, né, por conta aí dessas ameaças, dessas tretas aí que ele teve com o irmão dele também, né. Agora, como prometido, eu vou te contar como você pode ganhar em dólar aqui no Brasil, usando apenas o seu celular. Talvez você não acredite, mas olha aqui o depoimento da Ana Oliveira. Gente, passei por um momento de mudança radical esse ano. Minha família inteira dizendo que eu era maluca por trancar a faculdade de enfermagem para me jogar nesse novo mercado. Foi desafiador, sim, mas só assim que minha vida mudou. Eu comecei a investir em novas oportunidades e me dediquei nesse novo caminho. Hoje estou ganhando mais de 2 mil dólares por mês. Obrigada, Tiago. Ou seja, a Ana tá conseguindo fazer 2 mil dólares por mês. Quer entender mais sobre esse ClickBank e essa oportunidade que eu estou te trazendo hoje? Clica no link aqui embaixo e o meu amigo Tiago, ele vai te liberar um treinamento gratuito para que você possa entender como que faz para ganhar em dólar estando aqui no Brasil. E pode ficar tranquilo que é uma oportunidade completamente honesta, segura e o melhor, paga em dólar. Então clica aqui no link na descrição e chama lá o Tiago no WhatsApp. Bom, e aí, o que você ficou sabendo dessa treta do Moreno aí? O que você acha que ele deu vacilo ali quando ele negou a ajuda do Peter e depois ele pediu desculpa? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Até o próximo. Tchau.